As visitas a dois projetos sociais que estão a ser desenvolvidos do Ambo marcaram nesta sexta-feira o segundo dia do campo de férias dos estudantes universitários que decorre nesta província. Divididos em brigadas, os participantes da 19ª edição do Canfio viram de perto aquilo que está a ser feito pelo executivo do Ambo em prol do bem-estar da população local. Tratam-se dos projetos do Estádio Municipal de Futebol das Cacilhas e o de Cultura do Ambo ambos em execução na sede municipal da província. Nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, três conferências preencheram também o programa do segundo dia do Canfio que decorre na província do Ambo até domingo com os temas, a juventude e as redes sociais o papel da juventude no desenvolvimento socioeconómico do país e agricultura como base de desenvolvimento e oportunidade de negócio. As províncias da Lunda Norte, Namibe, Uije, Uambo, Quanzanorte e Malange abrilhantaram as apresentações culturais do dia. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.